Olá, segue o produto aqui ó, uma bússola tá Ela fechada né ó, padrão de engenharia aqui Tudo em plástico, ótimo acabamento e qualidade Vamos pegar uma aberta aqui ó, ótima precisão na escala Possui uma lente aqui interna pra você ver melhor aqui os ângulos né ó Uma mira pra você afinar a sua precisão aqui Exato aqui pro ângulo que você determina A escala que você consegue ajustar aqui ó O norte magnético e o norte geográfico, a correção né Enfim ó, produto de alta qualidade e ótimo acabamento Leve, robusto, tá certo? Porque é delicado né, porque qualquer bússola ou instrumentação Sempre requer um certo cuidado ao ser manuseado, tá bom? E é isso aí ó, vamos deixar aqui o link aqui ó Pra você poder comprar aqui embaixo né, inscreva-se no nosso canal Tem sempre produtos de alta qualidade E vamos colocar aqui no link aqui, dois anúncios Um com frete grátis e um que você paga o frete Tá certo que o frete grátis é embutido no preço Porém, você calcula os dois e qual é mais vantajoso Porque as vezes você paga um pouquinho mais caro no produto O frete acaba sendo mais barato, tá bom? Aí você faz uma comparação, é uma simulação antes Muito obrigado por ver nossos vídeos aí Um abraço e até a próxima hein Bom, aqui tem uma lente também pra você poder verificar aqui ó O ângulo melhor né Não sei se a gente vai observar aqui Pelo buraquinho da lente né Isso acabou aumentando a precisão Então é um produto leve, compacto, barato e preciso Bom, e é isso aí Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima 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 E até a próxima